Circuito Imobiliário, oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Eduardo Maquete, sempre buscando a própria superação. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br Simbora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Imobiliário. O espaço oficial dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você quer aproveitar esse começo de ano para reavaliar a qualidade de vida da sua família, ou mesmo investir nesse sólido segmento de mercado, está sintonizado no canal certo. Então a partir de agora chega de papo e fiquem ligados, porque mais uma edição do Circuito Imobiliário já está entrando no ar. Começamos o nosso programa, claro sempre, com a LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E falando pela primeira vez, direto da sala de cinema, da home cinema, da loja de lançamentos da LG Mota Imóveis. E o ano começou, enfim, o mês de janeiro já passou e começou movimentado, né Léo? É verdade, Gustavo e todos os telespectadores. Nós tivemos dezenas de sonhos realizados dos nossos queridos clientes ao longo do mês de janeiro. Já desde o dia 2 de janeiro nós já iniciamos assinando contratos aqui na LG Mota Imóveis. E nós tivemos vários clientes que compraram para moradia e também para investimento. E nós vendemos de todos os segmentos, viu Gustavo? Tanto aqueles imóveis de partida ali de 300, 400, 500 mil reais, como imóveis de alto padrão também. Até com pagamento à vista. Então a gente está vendo uma movimentação, sempre todo começo de ano, é histórico, né? A gente sempre tem falado que no nosso programa é um momento de planejamento e até replanejamento familiar. Onde as famílias sentam para definir ali o futuro ali do ano que se inicia, né? E o imóvel sempre faz parte desse planejamento familiar. Quer seja para um upgrade, quer seja para um downgrade ou até mesmo um downsize, né? Porque as famílias crescem e depois elas diminuem, voltam a ficar ali o casal normalmente quando os filhos casam, vão morar fora do país. E aí é onde tem a busca por imóvel. E também, Gustavo, em momentos de uma certa instabilidade de economia ou até mesmo mercado financeiro, por exemplo... De muitas incertezas. Exatamente. O imóvel é sempre um porto seguro, né? É um refúgio também dos investidores. Os investidores já são acostumados, né? Obviamente em diversificar e investir também no mercado imobiliário. Nós temos investidores conservadores e arrojados no mercado imobiliário. Mas nesses momentos, até a migração de outras modalidades de investimento, como do mercado financeiro, por exemplo, vem com uma certa força. E a gente tem acompanhado essa movimentação do mercado já no final do ano passado e principalmente ao longo do mês de janeiro. Nós tivemos vendas de lotes, tanto para moradia quanto para investimento. Nós tivemos vendas de imóveis de dois dormitórios para investimento também. E até, Gustavo e telespectadores, até investimentos de valores maiores. A gente está acostumado com o investidor fazer sempre um ticket menor, de 300, de 400 mil reais. Mas a gente tem tido aí alguns investidores até comprando imóveis de um milhão, até mais de um milhão de reais para poder fazer o investimento. E aí sim, no futuro, ele se preocupa ou com a locação, ou até mesmo com ser um imóvel de patrimônio de família, que pode servir para a moradia de um familiar no futuro. Ou até para uma eventual revenda, dependendo da liquidez desse imóvel. Porque é sempre importante você ter a noção que, dentre várias possibilidades de investimento, uma das mais garantidas, pode entrar um, sai outro, enfim, uma das mais garantidas é realmente o mercado imobiliário. O imóvel está lá, ninguém tira. É verdade, Gustavo, é isso mesmo. É isso que a gente tem acompanhado, é isso que a gente tem vivenciado aqui todos os dias na LG Mota Imóveis. Eu tive até uma reunião com a diretoria essa semana, há uns dias atrás, e nós fizemos o levantamento já do mês de janeiro, que nós vendemos praticamente todos os dias um ou dois imóveis aqui na LG Mota Imóveis. Tivemos dias até de mais, três, quatro imóveis. Então o mês começou aí, o ano a todo vapor já no primeiro mês, e já um sinal para esse ano de 2023. Um ano desafiador, todos nós sabemos, mas ao mesmo tempo um ano promissor, principalmente para o mercado imobiliário. Então você que quer fazer um excelente negócio, quer fazer um ótimo investimento, e não sabe de que forma, você pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, um dos nossos 150 consultores, ou na nossa sede no Cambuí na Rua, Dr. Sampaio Peixoto, 136, muito bem estruturada, onde nós treinamos constantemente os nossos consultores, ou na nossa loja de lançamentos, aqui na Avenida Barão de Itapura, número 1772, no Guanabara, que é muito bem localizada, uma loja que é inédita no estado de São Paulo. Nós temos até uma sala de cinema, para o cliente ter uma imersão e conhecer os nossos 45 empreendimentos. Então está feito o convite, Circuito Imobiliário no ar, com grandes oportunidades para vocês. Pertencente a um grupo com mais de 60 anos de história, a Panambim Corp vem chegando, trazendo grandes oportunidades para vocês em bairros diferentes, e que são muito disputados pelo mercado imobiliário. O primeiro deles é no bairro Cambuí, e estamos falando do Alto Cambuí. Esse é chegar com as malas e mudar, né, Léo? É verdade, Gustavo. Prontíssimo para morar, todo documentado, estamos com as últimas unidades. É um imóvel pronto, mas nunca habitado. E o principal, direto da construtora, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a plantonista exclusiva do Alto Cambuí, também a Campinha em Vendas, que os nossos consultores estão extremamente preparados para apresentar todo esse projeto encantador para você. Nós temos uma planta muito moderna, versátil, com três suítes, com um living espaçoso, generoso, abraçando ali. A gente costuma dizer que é uma sala de boca larga, que ela integra com a varanda gourmet. Nós temos uma cozinha com iluminação e ventilação natural, área de serviço independente, banheiro de empregada, pode ser uma dispensa, laje técnica, e as três suítes bem amplas, com espaços bem generosos. Então você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis hoje ainda e conhecer esse projeto especial, que é o Alto Cambuí. E agora nós vamos deixar o bairro Cambuí e vamos para onde? Para o bairro Taquarau, porque lá temos, com as obras super avançadas, o Ampliare Taquarau. É isso mesmo, Gustavo. É um terreno com 5 mil metros quadrados, duas torres, apartamentos, uma torre com terra e umas 15 pavimentos, a outra torre com terra e umas 17 pavimentos, apenas 4 apartamentos por andar, 3 elevadores por torre, cada elevador social atende apenas 2 apartamentos, e nós temos o elevador de serviço para atender os 4 apartamentos. Projeto muito bem concebido, com lazer completo, piscina adulta, piscina infantil, salão de festas, tem espaço grill, tem até car wash, para você poder lavar o seu carro aos finais de semana. Então todas as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas. É um projeto da Cristiana Nasralla, nós temos um projeto arquitetônico ali, a HMK, então só temos grifes ali assinando esse projeto. E você pode procurar hoje ainda um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a plantonista exclusiva do Ampliare Taquarau, e também a campeã em vendas, para conhecer esse projeto inigualável. Ele tem no entorno uma infraestrutura muito grande de comércio, serviços, supermercados, tem padaria, tem bancos na rua de cima, restaurantes, e a 900 metros da Lagoa Taquarau. Anotou? Ampliare Taquarau, grande oportunidade para vocês, da Panambi Incorpe, junto com a GNO, e também o Alto Cambuí, da Panambi, com a Percom. Anotou? Eduardo Maquete, especializado em maquetes físicas. Entendemos e priorizamos a importância da tecnologia e qualidade de nossos produtos. Presente em mais de 120 cidades brasileiras, vem chegando a HM Engenharia. E aqui na cidade de Campinas, tem um lançamento recente, que já é um gigantesco sucesso, porque está localizado numa área muito conhecida dos campineiros, né, Léo? É verdade, Gustavo e todos os telespectadores, é no bairro Bonfim, e no terreno da antiga Caprioli Turismo, que é um terreno super especial, muito conhecido, aliás, até a família Caprioli morou por muitos anos nesse local, e um terreno especial, porque ele faz divisa ali com a Avenida Governador Pedro de Toledo, uma das principais avenidas aqui da cidade de Campinas, tem uma grande infraestrutura de comércio, serviços ali no entorno, além da proximidade com o centro da cidade, com a rodovia em Anguera, com a região central aqui da cidade de Campinas. Então, muito bem localizado e um lazer completo. Ali é um projeto que ele tem 17 pavimentos, 4 apartamentos por andar, piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, espaço gourmet, tem também ali um mini mercado, co-working, e até uma quadra de beach tênis, aliás, é uma beach arena, né, que é um complexo ali de beach tênis, de vôlei de praia, de futebol, e aí você pode praticar esse esporte do momento junto com a sua família inteira. Nós temos um apartamento de 67 metros quadrados, 3 dormitórios sendo uma suíte, e com a opção de deixar com 2 dormitórios também. Então, a LG Mota Imóveis é plantonista oficial do Max Campinas e campinha em vendas. Faça como os nossos clientes que não param de comprar Max Campinas. Aliás, no final do ano teve uma cliente nossa que comprou 2 apartamentos para investimento, primeira semana, segunda semana, ao longo do mês de janeiro, nós já fizemos várias vendas no Max Campinas, e já começamos agora o mês de fevereiro também com muitas negociações em curso. Então aproveite essa grande oportunidade. Max Campinas, ótima oportunidade para morar, para investir, tudo isso da H&M Engenharia. A LG Mota Imóveis é imobiliária campeã em vendas e campinas e região. E agradece imensamente a todos os seus queridos clientes, parceiros, incorporadores, fornecedores e colaboradores pela grande confiança e preferência. A LG Mota Imóveis tem as melhores opções para investimento ou moradia nesse início de ano. Procure um construtor da LG Mota Imóveis e faça um ótimo negócio. Eu pergunto, com que roupa é o Mota? Olha lá, galera! É aniversário, vou de hippies, pra dividir com os parceiros, chamar na Blume e Oni, pro bonde inteiro. Tô trovendo o Ned Kelly desfilando no salão. É tente, irmão! Quando rola um rap e a weyão, eu escuto o Tintin. Dessa caneca pra mim, com que roupa que eu vou? Outback, não importa o look, o que importa é estarmos juntos de novo. Se beber, não dirija. Trajeto maçante, passo de elevante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Ninguém pisca, sem mesmo se sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromídia Urban Connections. Muito bem, de volta ao Circuito Imobiliário, pra vocês. Sempre o seu mais importante termômetro dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Confere aí, ó. Construtora Patriane, a partir de agora no Circuito Imobiliário, recebemos com grande alegria, Marcos Nishida, que está aqui. Cuida das parcerias da Patriane, aqui na nossa região. Aliás, estamos falando direto de onde? Do decorado do Órion Norte Sul. É uma grande oportunidade, já um grande sucesso. Foi lançado no final do ano passado, mas já estamos nos momentos finais, né? Estamos acabando, Gustavo. Tudo bem, pessoal? Órion Norte Sul, pra nós aí, a gente foi agraciado pela cidade. Um projeto que foi muito bem aceito, né, Gustavo? A gente teve aí uma planta totalmente diferente, né? 98 metros com três suítes. E é o que a gente está vendo aqui, né? 70% vendido. Lançamos num momento que, pessoal, não foi nada fácil, né? Segundo semestre de 2022. Obstáculos não faltaram. Não faltaram, Gustavo. Duas fases de eleição, mais a Copa do Mundo, né? Infelizmente, a gente não seguiu. E eu não sei se eu agradecia, mas as nossas vendas continuaram. Iniciamos o ano muito bem. Foi um ano aí, agora em janeiro, aquecidíssimo. Ouso em dizer que talvez janeiro foi melhor que dezembro. A gente começou aí a primeira semana, já pipocando venda e foi bem legal. O mercado está aquecido pra nós, né? Início de ano agora, vendemos tão bem quanto dezembro, né? E estamos trazendo mais dois projetos pra o mesmo local, né? Gustavo, aqui a gente tem entendido que é o novo desenvolvimento, o novo eixo de desenvolvimento da cidade. A gente tem falado muito isso, converso bastante com o Léo. O Léo que é o nosso parceiro, né? Um grande parceiro nosso aí. E ajuda bastante a gente no desenvolvimento dos projetos. E estamos vindo com dois novos projetos aqui no mesmo local. Porque, na verdade, esse local aqui onde nós estamos acabou se transformando num complexo patriane. Porque nós temos aqui o Órion Norte Sul e durante o decorrer de 2023, dois outros empreendimentos colados aqui com tamanhos diferentes serão lançados. E lançados muito em breve, né? Muito em breve. Está chegando, está aí, está apontando. Inclusive, nós tivemos um bate-papo com o mercado aí no final do ano, né? Pra passar um pouquinho mais dessas notícias e dessas novas, né? É um projeto que vai vir aí com viés de um empreendimento que nós tivemos no Cambuí. Você se lembra bem que foi o Epic, né? Então nós vamos ter as duas varandas no Mistral. E foi um grande sucesso. Grande sucesso. A ventilação cruzada, a vista para os dois horizontes, só da manhã e só da tarde. Dois apartamentos por andar em cada torre. Então o Mistral serão 127 metros com três suítes muito bem direcionadas, muito bem acopladas aí na planta. E aí, ao outro lado do Órion, Gustavo, a gente tem o Platina. Platina vai ser o primeiro duplex dessa nova era de lançamentos aqui na cidade de Campinas. Esse é sensacional, hein? Aliás, é um tamanho ideal pra quem quer morar, quem quer investir. Inclusive o Órion também tem esse perfil, né? Pra quem quer morar ou investir. Mas esse Platina, ele vem com uma diferenciação, né? Vem, vem, Gustavo. Aqui, assim, nós vamos montar uma espécie de showroom do empreendimento, né? Showroom Patriane. Então eu vou ter 47, 74 do Platina. Então o 74 é o duplex, que é a primeira planta de duplex em Campinas, com toda a tecnologia e inovação que a gente gosta de fazer, né? E a gente sabe fazer. E aí eu tenho também a planta do Sirius, aquele projeto que foi um sucesso de vendas o ano passado. 47 metros, porém, a gente atualizou, Gustavo, 47 metros e a gente colocou, então, um dormitório, que seria uma suíte e ainda a gente tem mais um lavabo. Essa é a diferença do Platina, planta de 47 metros. 74, mezanino, escada, com suíte na parte de cima, churrasqueira na varanda e todo aquele acabamento que a gente gosta de fazer. Mas está feito o convite, vale a sua visita. Aliás, todos os estandes de vendas da Patriane sempre são uma experiência. Você vem aqui, você faz uma imersão. Tem um elevador panorâmico 360, enfim, isso é muito legal. Então, está feito o convite. Órion Patriane, Rua Nuporanga. Rua Nuporanga, estamos aqui no número 32, como é a quadra inteira aí. E, pessoal, não deixem de vir conhecer. Fim de semana, inclusive, Gustavo, eu tenho o almoço do chefe. Então, almoço do chefe, tá? Fica o convite aí para todos. Escolham o teu corretor aí da LG, que é uma grande imobiliária hoje e uma grande parceira nossa. Venham para cá, vamos ter esse almoço do chefe. Como o Gustavo falou, tem o simulador de altura, nós temos o simulador de vistas, né? Da vista panorâmica aqui. Maquete e o decorado. Lindíssimo. Inclusive, estamos nele. Aliás, normalmente, nos finais de semana, são dedicados para a família reunida visitar esses espaços. Isso é importante. Isso aí, isso aí. A gente tenta sempre... A gente fala que os clientes Patriani viram a nossa família, né? Então, o plantão é a casa deles já os fins de semana. E, como toda a casa, né? De fim de semana tem que ter uma boa comida, né, Gustavo? Então, almoço do chefe, sábado e domingo, pessoal. Anotou? Óleo Norte Sul, construtora, Patriani, dica muito legal para você. Corque da Tempo. Eduardo Maquete, especializado em maquetes físicas. Entendemos e priorizamos a importância da tecnologia e qualidade de nossos produtos. Direto de Ribeirão Preto, com mais de 15 anos de história, vem chegando a Build e Desenvolvimento Imobiliário. E hoje nós trazemos duas ótimas oportunidades que, aliás, já são grandes sucessos de venda. Vamos começar pelo Obem, né, Léo? É verdade, Gustavo. O Obem está inserido ali no bairro Mansões Santo Antônio, que é um bairro muito querido, é um dos bairros mais desejados de empreendimentos verticais aqui da cidade de Campinas. Pela proximidade com as faculdades, né? A PUC e a Unicamp, por exemplo, que são duas das principais do país. Todos os anos vêm alunos do Brasil inteiro para estudar aqui nessas universidades. E aí, obviamente, que eles querem estar próximos ali da faculdade. E o Mansões Santo Antônio está 5 a 7 minutos ali dessas faculdades. Então, isso é muito bom para quem gosta de investir no mercado imobiliário. Por quê? Uma alocação do Obem, por exemplo, você pode fazer a alocação convencional para casal com ou sem filhos, ou fazer essa alocação para universitários. Então, nós temos muitos clientes, o Gustavo, da LG Mota Imóveis, que tem essa cultura de comprar ali no bairro Mansões Santo Antônio, por exemplo, pela proximidade com a faculdade. Nunca vai ficar vago, né? Exatamente. Porque é o que eu digo, né? Abre um leque de possibilidades. Não é um imóvel convencional. Obviamente, você tem a alocação convencional, mas você tem essa alocação para os universitários de tempos em tempos, que acaba sendo muito importante, trazendo uma boa rentabilidade para os investidores. Além disso, tem a proximidade com o Shopping Dom Pedro, tem também a facilidade ali do anel viário da rodovia Dom Pedro I, que liga rapidamente capital ou interior. Então, uma malha viária rica ali no entorno. Então, você tem uma posição geográfica muito interessante, muito privilegiada do bairro Mansões Santo Antônio. E na micro região do Obem, tem supermercado, tem academia, tem farmácia, tem padaria, tem igreja, tem tudo ali a poucos metros do Obem. Então, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a imobiliária Campinha em Vendas do Obem, e faça como os nossos últimos clientes, que acabaram rodando o mercado e optaram em comprar o Obem. E nós tivemos ali para moradia e para investimento também, viu, Gustavo? E além do bairro Mansões Santo Antônio, temos no bairro Guanabara uma ótima oportunidade. Estamos falando do Vise. Ainda dá tempo, né, Léo? Aqui do lado... Dá tempo. Aqui do ladinho da loja de lançamentos da LG Mota Imóveis. Você está na Avenida Barão de Itapura, você vira à esquerda na Carolina Florenci, vira à próxima direita, você já está no Vise. E o nome é sugestivo. Ele é vizinho de tudo. Ele é vizinho ao Varejão Obas, Supermercado Pão de Açúcar, Colégio Liceu. Está 800 metros da Lagoa do Taquarau, próximo da padaria que tem aqui na Avenida Barão de Itapura. Ou seja, você tem uma grande infraestrutura aqui no entorno de comércio e serviços, mas para ir a pé. E todo mundo busca qualidade de vida. Então o Vise é torre única, apartamentos de dois ou três dormitórios, todos com suíte, uma ou duas vagas de garagem, um lazer completo. E você pode hoje ainda procurar um dos construtores da LG Moto Imóveis, que é a imobiliária plantonista oficial do Vise Guanabara da Vilde. Duas ótimas oportunidades. Vise no bairro Guanabara, tem também o Obem no Mansão de Santo Antônio. Tudo isso da Vilde Desenvolvimento Imobiliário. Nós somos a Vilde Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Quer uma ótima oportunidade no bairro Cambuí, super bem localizada? A Tegra Incorporadora traz para vocês. Estamos falando do Alenza Cambuí. Esse já é um sucesso. É verdade, Gustavo. E as obras super avançadas, em ritmo acelerado. Eu passei lá recentemente com a minha esposa. As obras estão muito bonitas, muito bem organizadas. Uma obra robusta, uma obra que chama a atenção de longe. Porque ali nós temos apartamentos de 157 metros quadrados, quatro dormitórios, sendo duas suítes. Opção também de três suítes, livre e ampliado. E tem as coberturas duplex, de 281 metros quadrados. Então, um projeto imponente, uma torre que tem uma arquitetura moderna, contemporânea e atemporal. Daqui 20, 30 anos, esse prédio ainda vai estar imponente. Então, vale a pena a sua visita. Vem aqui na loja de lançamentos da LG Moto Imóveis, na Avenida Barão de Itapura, número 1772, no Guanabara. A maquete do Alenza Cambuí está hospedada aqui na nossa loja. Você pode conhecer a maquete, porque a nossa empresa é campeã em vendas do Alenza também. E assistir a um vídeo espetacular do Alenza. Esse é um projeto que tem um terreno de 2.600 metros quadrados, um terreno acima da média dos terrenos do Cambuí. O Cambuí tem terrenos de 1.000, 1.200, até 1.500 metros quadrados. O Alenza é 2.600 metros, um terreno especial. Tem um lazer completíssimo, tem um complexo aquático, com uma vista ali para aquele cinturão verde da Norte Sul. Além de ter a piscina adulta, piscina infantil, tem academia com mais de 100 metros quadrados, equipada e decorada pela Life Fitness. Tem também espaço gourmet, salão de festas. Ou seja, um projeto muito moderno, contemporâneo e muito sofisticado. Então, para você que tem extremo bom gosto, vale a pena a sua visita. A Alenza Cambuí imperdível, anotou? Da Tegra Incorporadora. Eduardo Maquete, especializado em maquetes físicas. Entendemos e priorizamos a importância da tecnologia e qualidade de nossos produtos. Ecovila Incorporadora, chegando no Circuito Imobiliário, trazendo uma ótima oportunidade lá na cidade de Pauline. Aliás, é num bairro super privilegiado da cidade, muito bem localizado. Estamos falando do Ecovila Santa Margarida. A Daniela Osório está aqui conosco hoje. recebemos com grande alegria para trazer essa ótima oportunidade numa metragem de 97 metros, muito buscada na cidade de Pauline, né Daniela? É isso mesmo, Gustavo. O lançamento foi um sucesso absoluto. Uma planta, uma opção de planta única na cidade de Pauline. Nós atendemos os pedidos, os desejos dos clientes. No bairro privilegiado de Pauline, é um empreendimento único, com lazer completo, itens de sustentabilidade, como placas fotovoltaicas, toda iluminação da área, como iluminação em LED, elevadores ecoeficientes, uma planta realmente única na cidade de Pauline. Aliás, esses itens, além de terem esse viés de sustentabilidade, eles ajudam muito no custo do valor do condomínio que chega no final do mês. Isso é o mais importante, né? Isso mesmo. Nesse empreendimento, no lançamento de 97 metros, a varanda gourmet ficou ainda, ganhou muito mais espaço, vai ser entregue com churrasqueira, carvão, e também um excelente espaço para a área técnica e área para depósito. Aliás, essa área para depósito é um coringa. Todo mundo hoje quer uma área como essa, porque você guarda todos aqueles itens maiores nesse espaço, não comprometendo o apartamento, né? Exatamente. A pedido dos clientes, a Ecovila, ela costuma fazer projetos modernos, inovadores, mas sempre atendendo o pedido dos clientes. Então, anota essa aí, Ecovila Santa Margarida, grande oportunidade no bairro Morumbi, na cidade de Paulínia, 97 metros, está feito o convite, faça visita no estande de vendas da Ecovila Incorporadora. Chegamos, então, ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e fiquem sempre ligados nos mais importantes lançamentos do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Vamos estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário Oferecimento LG Mota Imóveis A imobiliária campeã em vendas Eduardo Maquete Sempre buscando a própria superação e Blue Lord Acesse bluelord.com.br A LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas e campinas de região. E agradece imensamente a todos os seus queridos clientes, parceiros, incorporadores, fornecedores e colaboradores pela grande confiança e preferência. A LG Mota Imóveis tem as melhores opções para investimento ou moradia nesse início de ano. Procure um consultor da LG Mota Imóveis e faça um ótimo negócio. Procurando conteúdo de real valor no YouTube? Então busque por arroba Delmet Canal Assista grátis mais de 60 episódios apresentando assuntos sérios de forma descontraída com dados especiais entrevistas exclusivas e música de qualidade Faça um Netflix Deixe like, compartilhe e ative notificações Arroba Delmet Canal no YouTube Encontro Marcado Delmet Canal E ative notificações 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 e ative notificações